Você olha para as pessoas à sua volta e vêem pessoas crescendo, prosperando, avançando na vida e já se perguntou alguma vez assim, por que não eu? Você olha e vê aquele amigo, aquele colega que está crescendo, aquele amigo de infância que está prosperando, que está com um casamento feliz e você olha e diz assim, por que não eu? Por que dá certo para todo mundo e não dá para mim? Alguém aqui já se perguntou isso? Você já se perguntou isso alguma vez? Por que dá certo para todo mundo e não dá certo para mim? Olha para o casamento, olha para as finanças, olha para a vida espiritual e diz, não, não, não foi essa a vida que eu sonhei, não, não, não foi isso que eu projetei para a minha vida. Olhou assim, talvez entrou numa crise e disse, o que eu estou vivendo? O que está acontecendo comigo? Não foi isso que eu sonhei quando eu era criança? Não foi isso que eu projetei para a minha vida? Por que eu estou vivendo tudo isso? Alguém aqui já se perguntou, seja bem sincero, você já se fez essa pergunta, você já entrou nessa crise alguma vez de se questionar sobre isso? Atenção, a palavra que eu vou te entregar hoje, vou falar para você três atributos essenciais para reverter essa situação, ou seja, três atributos essenciais para prosperar em todas as áreas da sua vida. Essa palavra de hoje é uma das mais fortes que eu já entreguei. A palavra que eu vou te entregar hoje, ela tem um poder de transformação, de libertação e de crescimento muito grande. Eu convido você a mergulhar, nós estamos na série quaresma de São Miguel Arcanjo, o grande combate, pois só alcança o triunfo que enfrenta o grande combate. E eu convido você agora a mergulhar nessa palavra de força e coragem. Vamos juntos? Mas antes eu te peço, deixa o seu like nesse vídeo e principalmente se inscreva agora aqui nesse canal, se você não chegou aqui por coincidência, a divina providência te trouxe, e assim você não vai perder nenhuma palavra de força e coragem que vai levantar a sua vida. Onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, tem vermelho embaixo, inscrever-se, depois você vai clicar no sino e clicará a mensagem em todas. Faz isso rapidinho e agora vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje. Três atributos essenciais para prosperar. Está lá em 2 Reis capítulo 6, versículo 17. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu comecei com essa palavra porque ela fala do primeiro atributo essencial para você prosperar. São essenciais. Qual é o primeiro atributo? Visão. Pode anotar, são só três. Essa palavra é muito forte e pontual. Então, primeiro, visão. O que é a visão? Visão é a capacidade de enxergar algo, sabe, que com a vista apenas nós não enxergamos. Ter visão espiritual significa ver além daquilo que os olhos humanos são capazes de enxergar. Por isso que a gente fala, quando o Senhor abre os olhos dele para que veja, foi a oração de Eliseu, abre os olhos para que ele veja, os olhos, o Senhor abriu os olhos do rapaz e ele viu coisas que com a sua vista não era capaz de enxergar. Entenda para você, você precisa entender que vista é diferente de visão. O que é vista? Vista é aquilo que eu enxergo com os meus olhos, que está aqui diante de mim. Ah, a câmera, talvez a casa, o quarto, as paredes. Isso aqui é o que está na minha vista. E o que é que está na visão? Visão é aquilo que está oculto, sim. Sabe, é ver o poder de Deus e não as circunstâncias que nos envolvem. Às vezes, vou dar um exemplo bem simples para você entender. Às vezes você vê com a sua vista sofrimento, às vezes você vê perseguição, às vezes você vê tribulação, você vê que não tem saída. Essa é a vista. E o que é que tem na visão? E às vezes na visão você está vendo o que? Preparação, treinamento, sabe, impulso. Você está vendo o que é aquilo? É aquilo que não é óbvio. Visão é aquilo que não é óbvio, é aquilo que não é claro, é aquilo que está subentendido, é a mensagem subliminar, é aquilo que passa por baixo. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, sabe o que acontece conosco? O medo desaparece, entendeu? Você está vendo o problema e aí a vista te mostra o problema e a visão te mostra a chance. Não sei se você sabe, todo mundo que governa, todo mundo que lidera, todo líder, qual a especialidade de um líder? Não sei se você sabe disso, mas eu te digo hoje, a especialidade de um líder é resolver problemas. Todo mundo vai liderar, vai governar a partir da sua vida, na sua casa, na sua empresa, onde ele estiver, como é que você se destaca como líder? E vou te explicar isso que talvez hoje faça-se um estalo na sua vida. Como é que você vai liderar na empresa que você trabalha? Como é que você vai liderar na casa que você trabalha? Quem lidera? Não tem esse negócio de homem, mulher, não, não, não. Quem lidera é quem resolve problemas. Se na sua casa é você que resolve problemas, é você que lidera. Se na sua empresa é você que resolve todos os problemas, e quanto mais você resolve problemas, mais alto é o cargo que você chega. Mais alto é o nível de liderança que você chega, assim, na sua associação, no seu grupo. Quanto mais problemas difíceis você resolver, mais alto você sobe. Talvez isso que eu falei abriu aqui a mente de muita gente que não sabia disso ainda. Quem não sabia disso, pode escrever aí nos comentários, diga assim, abriu a minha visão, e eu estou abrindo a tua visão. Ou seja, resolve problemas. Então, quem tem visão, ele não vê problemas, ele vê chance. Todo problema é uma chance, entendeu? Todo problema é também uma chance. E quando nós temos a visão, a visão espiritual, quando Deus abre os nossos olhos, o medo desaparece. Primeiro porque nós sabemos que Deus está ao nosso lado, nós não estamos só nessa batalha. Então, entenda, a primeira coisa, esse primeiro atributo para crescer é ter a visão. Enquanto você não tem visão, você fica só na vista, e na vista você está aqui, entre aspas, tapado, né? Ou seja, você não consegue sair do elemental, ou seja, seu casamento está com um problema, e você fica só lamentando. Mas por que esse casamento está assim? Por quê? Por quê? Porque você não teve a visão ainda. Você só vê os problemas. Você não vê a oportunidade de restauração. Quando você está na vista, você olha e diz, meu Deus, a pandemia fechou as portas. Igual, eu conheço uma pessoa, conheço duas pessoas que tinham o mesmo negócio. O mesmo negócio. Eles tinham hamburguerias. O que aconteceu? Um ficou, meu Deus, o povo não vai vir. Aí a empresa dele foi afundando, 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 afundando. E o outro, a empresa dele cresceu dez vezes mais, porque ele se especializou no delivery, na entrega, sabe? No marketing digital, colocou as coisas. O que é isso, amado? É você ter a visão. Isso é a visão. Capacidade de imaginar algo, de conectar ideias em algo maior. Então, para que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida, preste atenção nisso que eu estou te dizendo. Você precisa sair daquilo que apenas os olhos veem para ir aquilo que vai além. Preste atenção nessa palavra. Porque agora vem o segundo ponto. A visão, ela é a base. A visão é a base. A visão é a capacidade de enxergar aquilo que está oculto. É a capacidade de ver solução, onde todo mundo vê problemas. Essa é a visão. Segunda coisa, coragem. Segundo ponto. São três atributos essenciais. Por que eu gastei tempo na visão? Porque você precisa entender que a visão é essencial. Porque só adianta ter coragem. Coragem sem visão não serve para nada. Então, coragem, com a visão em mãos, é preciso começar a colocar no papel. Muita ideia boa morre por causa de covardia. E agora eu vejo que muitas pessoas aqui se identificaram com isso que eu estou falando. Deus já te deu visões. Quem aqui já teve visão? Quem aqui já teve ideias maravilhosas? Quem já viu aqui coisas que não existiram, mas aqui na sua cabeça existiram? Quem já criou projetos, empresas? Quem criou soluções? Quem criou viagens? Quem criou aqui? Coloque nos comentários. Diga, eu já criei. Pode colocar aí, eu já criei. Olha, entenda. Mas não teve coragem. Quem aqui não teve coragem? E a ideia boa morreu porque você não teve coragem de colocar para frente. Você não teve coragem de colocar aquela empresa. Você não teve coragem de resolver aquele casamento. Você perdeu. Eu conversava com um homem esses dias que ele perdeu. E ele dizia para mim, ele estava na sexta mulher já, sexta família. Sexta mulher. E ele dizia para mim, reconhecendo, porque ele está com crise com a sexta mulher. Está em crise na sexta. E ele dizia, rapaz, essa é a altura da minha vida. Eu não pensei que ia ter. Quando eu viria que eu me mudava de mulher, eu pensava que o problema era ela. Mas eu estou vendo que o problema sou eu. E no final das contas, se eu pudesse voltar, era para eu ter aproveitado a minha primeira esposa. Essa me entendia de verdade. Essa, isso e aquilo. Não sei se você está entendendo. Ele foi covarde. Ele não teve coragem de resolver o problema do casamento. Ele achou mais fácil pular para a outra. E aí está pulando. Na sexta está com crise. E aí vai para a sétima, oitava, vai passar a vida pulando de galho em galho. Nunca vai ser feliz. Simples, porque não tem coragem. Eu quero só dizer uma coisa para vocês. Muitos homens que vivem trocando de esposa e etc. É covardia mesmo. É covardia mesmo. Faltou a coragem de resolver o problema. Faltou a coragem de solucionar o problema. Claro, falo para mulheres também, mas principalmente para os homens. Então, isso aqui é simples. Claro que, quando eu estou falando coragem, isso aqui atinge as sete áreas da sua vida. Vida espiritual, vida familiar, vida profissional, financeira, emocional, afetivo, sexual, físico, ou seja, com a visão nas mãos. Deus te dê uma visão. É preciso começar a colocar no papel. É preciso fazer essa ideia boa, não morrer por covardia. Ah, amado. É preciso começar. Coragem é a hora de dizer assim, vamos lá. Vamos escrever aqui, o que é que vou fazer, vou organizar e etc, etc. Mas só a coragem não resolve. Primeiro ponto é a visão. O segundo ponto é a coragem. E o terceiro e último ponto dessa palavra de hoje, competência. Pegou? Vou repetir. Para mim, são três atributos essenciais para prosperar. Visão, coragem e competência. Esse último elemento, e eu te falo, amado, amada, esse último elemento, o elemento da competência, é ter a competência de executar tudo que foi colocado no papel. Não adianta, entendeu? A visão, você tem aquela ideia, a visão da inspiração, você vê lá na frente, a visão, você já vê o projeto pronto, você já vê os resultados, você já vê como é que vai ser, a visão é isso, é aquela explosão da ideia, da inspiração. E a coragem? A coragem é pegar e dizer assim, não vou ficar só nessa ideia não, vou colocar no papel, e agora você escreve, coloca no papel, vou fazer assim, vai ser assim, vou ir para a primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, vamos inaugurar tanto, vou dar prazo para isso, e competência. Competência é aquilo que mais falta nas pessoas, me desculpe a palavra, mas muita gente não tem competência para fazer, muita gente não tem competência para realizar, que é o que? Executar tudo aquilo que foi colocado no papel, é executar tudo aquilo que você projetou com coragem, esse é o problema de muita gente, quem aqui falhou nesse último ponto da competência? Pode ser sincero aí, coloca nos comentários, quem muitas vezes até colocou a ideia no papel, mas na hora de executar, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, não, mano, executar todo o projeto, se você tiver esses três atributos aqui, essenciais, você, eu falo para você, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida, você vai prosperar na tua vida espiritual, imagine, e a base vem dela, da vida espiritual, porque quando a tua vida espiritual, se de fato você está tendo a visão espiritual, tendo coragem e competência, eu vou te dizer, amado, você vai crescer muito espiritualmente, crescendo espiritualmente, você vai transbordar na tua vida familiar, profissional, financeira, emocional, afetiva, física, todas as áreas da sua vida, você vai crescer sim, e eu quero te dizer hoje, eu quero fazer uma oração por você, sabe, eu quero fazer uma oração por você, para que Deus te dê visão, para que Deus te dê coragem, e para que Deus te dê competência, para que Deus te fortaleça nisso, para que você não fique só naqueles que sonharam, tem muita gente que está aqui, que já foi muito sonhador, até hoje nem é mais tanto, mas foi muito sonhador e pouco realizador de sonhos, e Deus está nos levantando, nós que somos combatentes, Deus está nos levantando, não para sermos homens e mulheres sonhadores, mas Deus está nos levantando, para sermos realizadores de sonhos, e eu quero rezar por ti agora, vamos rezar juntos agora, nesse momento, está preparado para rezar? Antes eu te peço, deixa o like nesse vídeo, é importante, e principalmente, você que chegou até aqui, se inscreva, se inscreva no canal, está vendo aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa, tem vermelho embaixo, inscrever-se, clica aí no inscrever-se, ele vai ficar inscrito, depois você vai clicar no sino, e clica na mensagem todas, é muito, muito, muito importante, que você faça isso agora, é muito importante, você se inscreva no canal, para que você não perca, nem um dia a palavra de força e coragem, tá bom? Vamos rezar juntos agora, com fé e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, onde nós estamos vivendo essa quaresma de São Miguel, dá-nos a graça, dá-nos a capacidade, de ter a visão, de imaginar, de conectar ideias, sabe? Temos a capacidade de ver aquilo que está oculto, de ver o poder de Deus, e não as circunstâncias que nos envolvem, de olharmos a ação de Deus, e não os problemas que nos perseguem, abre os meus olhos para ver. Eu queria que todo mundo agora escrevesse isso, abre os meus olhos para ver. Você vai entender porque está escrevendo essa frase, mas meus olhos não são para ver? Exato, para ter a visão. Escreva, abre os meus olhos para ver. Sim, Senhor, abre os meus olhos para ver, aquilo que está oculto, aquilo que, com a vista apenas, nós não conseguimos enxergar. Abre os meus olhos para ver, Senhor, a solução para esse casamento, para essa empresa, para essa vida financeira, para essas dívidas. Abre os meus olhos para ver, Senhor, eu te peço, mas também me dá a minha coragem. Derrama, Senhor, sobre esses teus filhos e filhas que aqui estão unidos de um só coração e uma só alma. A coragem, Senhor, para colocar em prática tudo o que o Senhor vai dar de visão, toda a visão que o Senhor vai dar nesses dias. E eu digo para você que está aqui, Deus, durante esses dias, durante essa semana, Deus vai te dar inspiração. Falo mais, hoje mesmo, e durante essa semana, Deus vai te dar inspirações. Deus vai te dar visões. E agora você vai pedir a Deus, Senhor, dá-me coragem para começar a colocar no papel. Dá-me coragem, Senhor, para não deixar essa boa ideia morrer por covardia. Tira de mim toda a covardia, todo o medo, toda a trava, e dá-me a coragem. a coragem dos apóstolos. E eu te peço também, Senhor, a competência. E o terceiro ponto que eu venho te pedir hoje, competência. Sim, Senhor, eu quero ter a capacidade de tornar a realidade, de executar a visão que o Senhor me deu. Eu quero executar esse projeto. Eu quero executar, sim, Senhor, eu quero resolver esse casamento. Eu quero colocar esse empreendimento. Sim, Senhor, eu quero começar essa campanha de oração e ir até o fim. Eu quero, Senhor, ter uma vida, eu quero ter uma rotina espiritual. Peço a Deus essa capacidade de ter rotina espiritual, porque isso faz toda a diferença na sua vida. Rotina espiritual, rotina no casamento, rotina na sua vida. Ou seja, que eu seja firme, e, Senhor, dá-me a graça a capacidade de ser competente. Visão, coragem e competência. E que, nesse dia, o Senhor derrame sobre todos nós uma bênção poderosíssima pela intercessão de São Miguel Arcanjo, da Virgem Maria Imaculada, aquela que esmagou a cabeça da serpente. Que esmague agora todo e qualquer serpente que rodeia a nossa vida, casa e família. Que o Senhor nos abençoe poderosamente em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados, que palavra forte. Que palavra forte. E eu quero motivar você agora, você que está aqui, a compartilhar esse vídeo agora com 50 pessoas. Compartilhe agora esse vídeo no WhatsApp, no Instagram. Compartilhe agora com 50 pessoas. Faz isso agora. Por quê? Porque você vai abençoar muitas vidas. Que Deus te abençoe, te guarde. Meio dia eu estou de volta. Força e coragem. E aí... A CIDADE NO BRASIL Com as armas da oração contra a batalha na certeza da vitória